Na estressante rotina profissional, o médico Cláudio Verguero encontra nesse hobby seus momentos de descanso. Há cerca de um ano e meio está investindo na fabricação de imóveis rústicos. As mãos habilidosas e acostumadas a trabalhar com a precisão de uma cirurgia também dão novas formas à maneira. E o que para muitos é um simples pedaço de galho, para ele pode ganhar forma e vida. A beleza dos produtos encanta todos. Foi na verdade uma necessidade. Eu falo para todos os meus pacientes que é vital eles terem uma válvula de escape. Todo mundo precisa ter um hobby, uma válvula de escape, para não enlouquecer, para não infartar, para ter uma qualidade de vida. E eu sou atirador esportivo e faço rali 4x4. E minha maior parceira era minha mulher. E temporariamente eu perdi ela por causa da gravidez e o nascimento da bebê. Eu não me sentia bem em sair para ir praticar o tiro ou o rali e deixar as duas para trás. Principalmente no fim de semana, que é o tempo que eu tenho para ficar com elas. E aí calhou de eu ter um abacateiro de 30 metros de altura que apodreceu por dentro. Começou a cair galho e ficou perigoso e foi condenado. Um agrônomo veio, condenou e a gente teve que cortar. Mas era lindo o abacateiro e eu fiquei com a consciência pesada. Então eu guardei todos os pedaços dele, eu guardei na minha cocheira ali. Com o nascimento dela, tinha necessidade de ficar em casa. E aí eu comecei a mexer e cutucar e cavar aqui, cavar ali. E aí foi saindo as coisas. Muitas das coisas que saíam eram necessidades da casa. Então eu precisava de um abajur. Ah não, precisamos pôr um abajur aqui. Falei, peraí que eu vou fazer um. E aí foi dando certo. A gente foi encaixando a necessidade da casa com a necessidade da vitalidade da mente. Tinha muita dor nas costas, muita enxaqueca. E tem um ano e meio que eu não sei o que é isso. Tenho mais nada, não tomo mais um remédio para nada. Porque é muito raro ter uma dor de cabeça hoje em dia. Cada produto aqui é único. As formas de cada móvel produzido não são definidas por Cláudio, mas sim pela natureza, que já moldou a madeira. O médico simplesmente acrescenta as ideias que passam pela sua cabeça, conservando a base dos produtos. Não tenho o que fazer, ou estou com insônia às vezes à noite. Vou, pego um toco, começo a cavar nele, tirar a parte podre. E daí eu ponho de um lado, deixo do outro, deixo jogado. E aí eu olho por um ângulo, olho para o outro. Tem cara disso. Vou fazer isso. E vai saindo. Tem por volta dos 20. Entre móvel e as coisas pequenas, tem muito mais. Deve ter uns 30, 40 peças aí já. Você vê que não é nada muito serrado, cortado. O negócio é a forma dela. É a forma que ela está na natureza, que eu aproveito e tento transformar em alguma coisa. Tudo isso aí ia virar lenha. A primeira proposta que eu tive para o abacateiro é que eu vendesse para um cara que vai queimar na atividade dele, não sei o que é forno, o que é. Então ia virar lenha. E foi uma forma de aproveitar o que está aí. E é bonito, porque a natureza que fez, né? Está muito além da minha capacidade de fazer um negócio bonito desse. Isso é a natureza que fez. E claro, que para fazer esse trabalho, Claudio sempre busca informações de como utilizar a madeira, qual produto usar e como aplicá-lo. Cuidados que aumentam ainda mais a vida útil das suas peças. Primeiro que eu deixo secar. Caso essas madeiras são do abacateiro, então ainda estavam verdes. Então elas ficaram secando um ano. Depois disso, a hora que ela está pronta, que eu tiro todo o material de decomposição dela, e isso é manual mesmo, com formãozinho. A hora que não tem mais material em decomposição, aí eu trato com produto anticupim e depois verniz marítimo. Por aqui, tudo aproveitado. O que poderia ser queimado, se transforma em belos objetos que dão mais brilho a uma residência. O pessoal está vendo o que eu gosto de fazer e fala, eu estou com uma raiz lá, você não quer que eu leve? Me traz, ou eu vou buscar, pego o vizinho com o trator, vamos lá buscar, traz. Eu estou de olho naquelas raízes que eu te mostrei lá na cocheira, que tem um formato muito bonito. Eu acredito que eu vá pegar uma delas para começar a trabalhar agora. Mesa de jantar, as duas têm altura para mesa de jantar e são bem complexas as peças, então acredito que vai ficar bem bonito. Cada móvel tem a sua característica. Para o médico, entre as peças confeccionadas, a mais divertida foi essa, que será presente para o amigo que cria calopsitas. Todos têm a sua dificuldade, a sua peculiaridade. O mais difícil eu não sei, mas o mais divertido, vou te falar, que foi construir esse parque de diversões para calopsitas. Isso é um presente para um casal de grandes amigos nossos que têm as calopsitas deles como filhos. E aí eu queria dar um presente e pensei em presentear o filho. E aí eu criei isso aí. Esse eu terminei ontem. Estava aí encostado, já tinha umas rachaduras, não ia ficar bacana para fazer o móvel. Comecei a juntar pedaço, toco de um lado, cabo de vassoura do outro, corrente que estava solta e foi saindo. Então, esses móveis surgiram como uma brincadeira e cada dia vem ganhando mais visibilidade. Muitos dos produtos foram para a casa do médico, outros como lembranças. E mais, algumas pessoas já estão interessadas. As peças até ganharam uma assinatura personalizada. Eu estou, na verdade, ainda aprendendo com a madeira. Mas depois que eu comecei a divulgar nas redes sociais, eu tenho tido procura. Então, tem já mesa vendida, tem muito presente já espalhado para todo lado. E o negócio nasceu como uma terapia, não como um negócio. Mas se virar um negócio, não tem porquê não aproveitar. Como médico, Cláudio orienta todos a terem um hobby. Ele sabe melhor que ninguém dos benefícios que isso proporciona a uma melhor qualidade de vida. Fundamental. Hoje, todo mundo vive sobre metas, sobre estresse. É geral isso. E a maior doença que existe da humanidade é a depressão, a carência. Então, isso ajuda a suprir tudo. É fundamental. Eu recomendo para todos, inclusive para vocês. E para o dia, Queen Helgh. Saudações. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto